Salve galera do Clássico Paletinar, é com mais um vídeo aqui para o canal de BOSS, e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai fazer aqui a limpeza do piso 17 da adicnação da linhada, o barato lá é tenso, eu fui lá agora, gravei o vídeo anterior, eu fui até lá com o rango, perdi o rango eu vou tentar aqui agora desse jeito, eu fui lá bem fraquinho, para mim eu estava forte, só que não, beleza? Coloquei aqui uma roupa resistente, bem forte, martelo épico, essa granada aqui causa 1500 de dano, e o poção avançado de level 3, vou até utilizar esse aqui, não, não vou utilizar esse aqui não, esse aqui serve para a gente correr mais rápido, mas não tem para a gente correr lá não, o barato tem que ser pancada vamos lá então, para a gente poder ir nesse BOSS aqui, que a galera está comentando que esse BOSS aqui é insano, e realmente ele é insano, tá galera? fácil não, ele vai tacar um super ataque especial aqui, tá galera? ele vai atribuir aqui quando a gente chega pronto, já perceba mano, não dá boi para ele não, tá galera? não dá boi para ele não, pancada pancada que ele não vai te dar boi não então, rebenta com ele, tá? rebenta com ele, porque assim ainda dá para a gente fazer a eliminação dele, mas quando ele ficar overpower, já era pronto ai não, 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 corre, 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 cara, não posso receber dano nenhum dele, galera tem que ser só na pancada tomara que não solte nenhum ataque especial, nem nada pronto receba sai daí beleza, tomou a gente tem que descer a vida dele, qualquer coisa eu uso a granada, tá? deixa eu usar aqui a minha vida beleza por enquanto está tranquilo, não, 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 sai daí, sai daí por enquanto não deixa o negócio te acertar não barato vai muita vida qualquer ataque, qualquer ataque dele vai muita vida, né mano? mas esse vai mais toma beleza, solteu especial tomou, ele está no padrão ali tomara que ele continue assim eu tenho que ver a vida dele ali, ó e o tempo, tá, galera a gente abuse dos ataques especiais não, sai daí, sai daí beleza eu vou encher minha vida de novo? perfeito, enchi vai lá, vai lá que vai dar certo ataque especial saiu da frente toma 28 segundos, tá, galera? vai dar tempo da gente fazer a eliminação dele só manter o ritmo só manter o ritmo vai lá que a gente consegue sai, não falha no final defendendo eu não vou nem usar a granada, hein galera? defendendo eu não vou nem usar a granada ele já vai começar a ficar furioso toma, nossa, foi mal, galera o microfone está bem perto aqui pode ter feito algum eco mas olha aí tem um rango mano, mas eu vou falar pra vocês eu vim aqui a primeira vez com o rango e eu acho que eu desanimei, tá, galera? porque o rango ele morreu lá já logo de primeira aí eu não dei muita atenção eu fiquei tipo, não dei foco no boss eu falei caraca, mano já eliminou ih, rapaz, vou ter que fazer aqui já eliminou o rango, cara eu tava contando com ele aí eu acho que então se caso isso aconteça deixa eu até produzir aqui se caso isso acontecer com você não desanima não que dá pra fazer a eliminação dele sem o rango, tá? vamos colocar aqui as coisas pra produzir já vou colocar aqui pra gente poder tá evoluindo agora o rádio para o level 10, tá, galera? então agora a gente conseguiu já concluir aqui as missões galera, se você gostou aí do vídeo aí eu vou mostrar aqui como é que tava como é que tá meu personagem então, ó coloquei aqui essa roupa, né capacete resistente bem forte martelo épico nem usei a granada ainda bem, beleza? não usei essas coisas aqui também e o rango tem vídeo no canal ensinando como é que faz pra tá evoluindo eu gravei um vídeo aí eu evoluí ele aqui, tá então ficou bem legal interessante também pra ele poder tá ajudando a gente então fiz o Niara 17 concluído com sucesso se você gostou aí, galera aqui, ó deixa eu evoluir já eles aqui pra mostrar pra vocês, ó vou colocar aqui melhoria de companheira a gente ganhou aqui vamos ver pra quantos opa ele não pode ficar um nível maior que o meu acredita, galera? não pode vamos lá vamos atribuir tudo pra ele aqui depois a gente evolui o César 12 pronto ele evoluiu eu vou deixar ele no level máximo até eu não conseguir mais ele consegue evoluir até o level 52 ficar junto comigo e pode ver, ó como é que subiu aí beleza, galera? então tamo junto um grande abraço e fui vou pegar as coisas aqui, ó nossa, mano que da hora valeu ah, galera antes que eu esquecer aqui, ó caso você estiver precisando de uma camp digita aí, ó Dark Tutorial do jeito que está aqui que você encontra a camp e consegue participar aqui junto com a gente beleza? então agora sim um grande abraço e fui tchau 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 tchau